Boa tarde, estamos aqui no distrito de Parafuso, município de Camarçari. Viemos até a localidade denominada Prainha. Viemos apresentar aos nossos amigos que gostam de meio ambiente, que gostam de natureza, esse lago aqui formado pelo rio Joanes. O rio Camarçari é um dos seus afluentes. Despeja suas águas aqui, né? O rio Camarçari é um rio genuinamente camarçariense municipal. Nasce e termina aqui no próprio município. Lugar bastante bacana, lugar bastante bonito, mas não é à toa. A gente viu a semana ser discutido na imprensa de Camarçari o lançamento do projeto do Parque da Cidade, lá no Morro da Manteiga, aqui nesse município. A gente espera que seja um projeto que tenha uma amplitude bastante considerável, reconhecendo os elementos, os valores inseridos naquela localidade, valores culturais, históricos e ambientais, mas principalmente de fomento à economia do município de Camarçari, onde a gente possa estar aí fortalecendo o comércio, as empresas que prestam serviços, principalmente o comércio de serviços como hotéis, restaurantes, os fabricantes de malhas e roupas, o pessoal de artesanato, como também táxi, Uber, essas pessoas. Porque se o projeto for formatado dentro da ideia, deve-se gerar muitos empregos, porque envolve toda a comunidade, envolve a comunidade que está próxima, principalmente a Ribeirinha, e não só a sede do município que está em volta do Morro da Manteiga, e da Nascente do Rio Camarçari, mas foi pensado também a inserção do Distrito de Parafuso, já que tem toda essa riqueza aqui, tanto ambiental, tem esse lago que fica aqui bem próximo, do povoado de Parafuso, como também a sua cultura. A cultura do povoado de Parafuso, do Distrito de Parafuso, é muito rica. Tem o Boi Janeiro, o Boi Mirim, a questão das quadrilhas juninas, enfim, o samba de roda, é muito rico. Então, é um espaço muito bom, que precisa ser requalificado, a prainha, né? A gente já vê que tem dois pontos, restaurantes, que funcionam, mas poderiam estar funcionando muito melhor. Então, a ideia é isso, que com o Transbayão, que está inserido dentro do projeto do Eco Parque, possa estar fomentando também a economia, né? E garantindo que a cultura permaneça presente durante muitos e muitos tempos, promovendo melhoria na vida das pessoas que estão no seu entorno. É um projeto que pensa aqui para Parafuso a requalificação da estação e se fazer feirinhas, quando tiver a questão do turismo aqui. A gente pensa também nessas apresentações, a gente pensou, minimizou aqui para o espaço, mas tem muita coisa a ser discutida com a sociedade, inclusive hoje encontrei um arquiteto aqui na Margem do Lago, ele pediu para a gente gravar depois com ele, já que hoje é um dia de folga, né? A gente tem que tomar uma cervejazinha, mas ficou da gente retomar, porque ele também tem um projeto aqui para esse local, e é importante que, assim como eu, o município também se preocupe de ouvir as pessoas, os profissionais, apesar de que vai haver um concurso público onde os profissionais podem se manifestar. Mas como é voltado apenas arquiteto, é importante que a gente saiba que mesmo os arquitetos estão na frente, que é um projeto que precisa ouvir vários profissionais, que é um projeto multidisciplinar, o geólogo, o engenheiro ambiental, o biólogo, o historiador, o assistente social, para que esse projeto tenha a cara do povo de Camassari, e venha garantir a questão da sustentabilidade, seja na cultura, seja nos seus valores históricos, seja na questão da religião que está envolvida naquele local, seja também da questão afrodescendente, mas principalmente de fomentar a economia local. Porque não adianta a gente pensar tudo isso se o povo ali do lado está em dificuldade. Saco vazio não fica em pé. Então, quando se pensa em qualquer projeto desse tipo, a gente tem que pensar primeiro como vai ser sustentável, tanto para o projeto como as pessoas que estão nela envolvidas, principalmente os ribeirinhos, as pessoas, os bairros que estão ali alocados nesse local. Então, o que a gente espera é isso, que as pessoas, o cidadão de Camassari, as pessoas envolvidas possam ser ouvidos e que não venha um projeto lá de cima todo engessado. É isso que a gente quer e é isso que a gente espera. A prefeitura abraçou a causa, não quer dizer que saiu do papel, mas está indo para o papel. Então, isso já é bastante importante para um projeto de tamanho e dimensão. Então, nessa segunda etapa, a gente já está fazendo contato com a Secretaria de Turismo da Bahia. Inclusive, os técnicos já fizeram contato comigo essa semana ainda, fazendo alguns levantamentos. E, em breve, acredito que devemos estar discutindo com os técnicos da Secretaria de Turismo da Bahia, como também com o próprio secretário, esse projeto que tem uma dimensão muito grande e pode melhorar a questão do turismo na sede do município. Existe, a gente pode considerar, dentro da poligonal do Eco Parque Rio Camassari, o domínio do município, como também do estado, que seriam áreas que pertenciam à antiga Sudique, que foi extinta agora, nesse novo mandato do governo, e eu não sei ainda em que secretaria está. Então, a gente precisa descobrir quais são as áreas e sobre o domínio de quem está, se é do estado. Mas eu acredito que a grande parte do Morro da Manteiga é do município, mas tem a parte da estação da Embase, que é onde seria o Museu das Águas, que está sob o domínio do estado, através da Embase, como também as áreas de nascente e as lagoas, que tem grandes projetos aquáticos para ser feitos nesse local, como tirolesa, e talvez teleférico, que esteja sob o domínio do estado. Então, por isso que a gente também fez questão de buscar o estado, e nós vamos estar também apresentando esse projeto ao estado. Tem a questão dessa linha férrea também, que eu acredito que, nesse momento, tanto o governo do estado como o municipal têm que deixar as questões políticas e os interesses políticos de um lado e pensar nos interesses coletivos do município de Camassari, para que a gente tenha uma economia melhorada. A gente sabe que o país não passa por uma boa situação, e a única forma de a gente justamente reerguer esse país é através do fomento à economia, principalmente daqueles que estão morando às margens dos lagos, como os ribeirinhos, e das pessoas dos bairros que estão bem próximos a esses espaços. Então, o que a gente espera é isso, gente? Que a gente possa ser ouvido, que a sociedade possa ser ouvida, e que seja um projeto que atenda às nossas necessidades e aos nossos desejos. É um projeto grande. Inicialmente, a gente acredita que o município também não tenha o suporte financeiro para fazer, mas que pode buscar iniciativas privadas através de PPP. Isso aí fica ao encargo do jurídico, né? Na verdade, a gente deu a ideia, deu a sugestão, assim como outros profissionais, que é um projeto de iniciativa popular, e a gente, com um projeto de iniciativa popular, espera que o governo, tanto do município como do estado, continue dando voz e ouvidos à população, porque, com certeza, fazendo isso, os projetos terão grandes resultados. Obrigado.